Quem é o doutor Marcelo? Você sabe que essa é uma pergunta difícil, né? Porque a gente falar da gente mesmo é sempre complicado, né? O melhor é que as pessoas falem da gente. Olha, ele é isso, ele é aquilo, mas enfim. Bom, eu sou um cidadão, né? Tenho dois filhos, tenho uma mulher, sou filho, sou pai, sou marido, sou neto. Sou neto dos meus avós, adoro... Meus avós já se foram, né? É evidente, há muito tempo. Mas adoro o Saramago, quando aos 82 anos de idade, na academia do Prêmio Nobel de Medicina em Estocolmo, de literatura em Estocolmo, ele que foi criado pelos avós que eram analfabetos, e ele tinha ganho o Prêmio Nobel aos 82 anos de idade, perguntam a ele quem era o Saramago depois do Prêmio Nobel. E ele diz, eu continuo sendo o neto dos meus avós. Eu vou continuar sempre sendo e vou morrer, eu fico até emocionado. Eu vou morrer o neto dos meus avós. Acho que essa é a maior definição de quem somos nós. Eu sou aquele cara já mais velho, que quando olho no espelho e me vejo menino, não quero trair o menino que eu fui. Eu não quero que o menino que eu fui, que eu vejo no espelho, olhe para mim e diga, meu Deus, onde é que você foi parar? Por que você virou isso? Eu sou um homem maduro, um pai, com uma vontade de mudar o mundo, de mudar a pobreza, de mudar a má distribuição de renda, de conseguir botar no colo a dor das pessoas. Tem uma música do Benito de Paulo para o Chico Buarque que diz assim, tem uma hora que ele está dizendo ao Chico Buarque, ele fala assim, se a gente sofre, ele sente. E isso é bacana, né? Se a gente sofre, ele sente. Ele diz que se a gente sofre, o Chico Buarque sente e bota na música. Isso o Benito de Paula diz numa música que ele fez. Eu sou assim, eu sou o cara que sinto a dor alheia. Eu sinto muito mais do que em mim. Me constrange. Eu fico constrangido de não ter um dinheiro no sinal. E muitas vezes não tenho. Para poder, talvez, comprar uma paçoca que o cara está vendendo. Eu fico constrangido de ver uma pessoa na rua pedindo um dinheiro e eu não vou conseguir ter para passar. Eu prefiro atravessar a rua. Tamanho constrangimento que eu sofro. Ele não me vê passar e negar um apoio. Eu fico constrangido de ter que negar porque nem tenho. Então, eu fui fazer medicina. Fui fazer medicina para ser esse médico, né? O médico que pensa na questão pública. Eu não quis a medicina privada. Eu tive tudo para ter medicina privada e não quis a medicina privada. Eu fui dono de serviço em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Mas eu quis a medicina pública. Meu pai, na Fiocruz, presidiu o centro de estudos. Meu avô médico, meu bisavô médico, interventor do Getúlio, no Distrito de Saúde do Norte. Eu acho que eu tenho uma consciência pública de muitos anos, de muitas gerações. E aí, com essa consciência pública, eu acabei indo fazer história, letras, para também tentar entender o que era essa coisa social, esse caos social que a gente vive. E aí, aos 14, 15 anos, com o pai também com problemas graves, como com a ditadura militar, porque era médico, e médico de gente pobre. E naquele momento você se revoltava como médico, vendo aquela pobreza. Isso revolta você. Eu não gosto de usar blusa da Azarroa. Eu quero usar jaleco. Eu não quero usar a camisa branca da Tommy Hilfiger. Eu quero usar o jaleco branco. Porque, sabe, quando a gente se veste de uma classe um pouco mais soberana, um pouco mais rica, a gente começa a desprezar, talvez, o cidadão mais simples. E a gente, como médico, não pode desprezar o cidadão mais simples, porque ele é o grande sofredor e nós estamos aqui para cuidar do sofrimento, para curar e para cuidar do sofrimento. Então eu sou esse cidadão. Eu sou essa pessoa que acabei militando na política, mas sem nunca ter sido candidato, mas para tentar trazer política pública. Porque quem traz as coisas para o povo é o Estado. Não adianta que a gente, individualmente, você individualmente faz uma doação, você compra uma paçoca, mas você não consegue oferecer o serviço que ele precisa. porque ele e os filhos dele que estão vendendo, ele que está vendendo paçoca, ele precisa de escola para o filho dele, ele precisa de hospital para a mãe dele. Então você, individualmente, não adianta que você não vai conseguir. Quem vai oferecer o que o mais pobre precisa é o Estado. É a política pública de Estado. Então eu tive consciência pública, eu sei por que eu quero ir para o poder público. Eu quero ir para o poder público porque é o Estado quem pode distribuir serviços que os mais pobres precisam. É só para isso que eu quero ir para o Estado. É só para isso que eu quero fazer política. Para distribuir pelo Estado, aos mais pobres, os serviços públicos que ele precisa. Porque todo mundo está doente, todo mundo está sem escola, todo mundo está estudando mal, ninguém tem praça, ninguém tem lazer, ninguém tem aposentadoria. O que o Estado tem que fazer é entregar serviço público para o cidadão, para o cidadão carente. Quem vai para o serviço público é porque quer cuidar dos mais pobres.